O SESI Franca Basquetebol, agora sim, já tá lá fora do país no Chile, imagens do último jogo realizado no Pedro Cão E a gente vai ouvir o Rogério Basbosa, fisioterapeuta do SESI, o Douglas Nazar, nosso preparador físico Dois super profissionais que tem feito esse time voar, falando sobre como estão a equipe, os jogadores Pra esse confronto lá no Chile, os dois jogos, amanhã e sábado, pela Champions League, a Liga das Américas Eles vão falar com a gente aqui no JR23 Beleza, ontem chegamos no Chile, já fizemos um primeiro treinamento de reconhecimento da quadra Parte regenerativa, tirar a viagem também das costas, né? E hoje estamos no segundo período de treinamento, já com musculação e à tarde vamos fazer a parte coletiva Alguns atletas que vêm fazendo tratamento no departamento médico, principalmente o Lucas Dias Se recuperando de uma entorce de tornozelo e de um período de pulbalgia aguda Estão melhores, estamos nos preparando para poder estrear amanhã Vamos com tudo aí na Champions League Acabamos de fazer um trabalho na academia, pré-jogo, utilizando exercícios preventivos Para os atletas estarem se sentindo bem, estarem com a armadura firme Os atletas estão super motivados, estamos muito confiantes, estamos prontos para o jogo amanhã Excelente, portanto aí, Rogerinho e também o Douglas falando sobre a condição dos atletas A equipe já está preparada para amanhã, já o jogo lá no Chile